Música Muito bem, estamos mais uma vez no campo do Mangueiras, essa arena sensacional. Hoje já tivemos o Sub-11, tivemos também o Sub-13 e agora a categoria Sub-15 que acontece a partir de agora entre Mangueiras e Joque, um jogão de bola, sabendo é claro que temos craque dos dois lados, viu? Tem grandes jogadores do lado do Mangueiras, tem grandes jogadores do lado do Joque e aí você vai curtindo tudo pelo canal O Papo de Boleiro. Eu sou Ney Oliveira, vou contigo nessa jornada esportiva para a gente falar um pouco desse jogão de bola, claro, trazer toda a emoção do Sub-15. Bola para o jogo, tudo preparado, comandando a arbitragem nesse momento lá no centro, está o Helder, ele já vai autorizar aí o início da partida, a torcida solta a bomba, faz a festa, vai começar o espetáculo do Sub-15 nesta manhã de sábado. Mangueira de um lado, Joque do outro. Começa o jogo, a pita ali, o Helder, o árbitro que vai comandar essa partida, os auxiliares desta vez, é Reinaldo Aprígio, na altura do teu vídeo, lado esquerdo, está lá o Reinaldo Aprígio, e abaixo do teu vídeo, à sua direita, está nada mais nada menos do que ele, o Gianni, nossos amigos, os árbitros que comandam, que vão comandar essa partida nesta manhã de sábado. Vai para cima a equipe do Joque, tenta levar na velocidade, passa no meio de três ali, está a marcação, continua levando a bola, o garotão, vai levando, é falta, falta em cima do camisa 182, o Daniel. O Daniel. O prefeito ficou todo emocionado do meu lado, do lado do campeão mesmo. Falta perigosa para a equipe do Joque. Vai para a bola, o camisa 167, o Gustavo. Gustavo vai para a área, já falou o treinador, para o Gustavo ir para a área, e quem está chegando ali agora para fazer a cobrança. Autoriza o árbitro, cobrança feita, bola na área, vamos ver quem sobe, a bola vai para fora. Só tiro de meta para a equipe do Mangueiras. Só jogando a equipe do Mangueiras. Recebeu ali a bola, o Joque vai trabalhando no meio, tem falta em cima do jogador, o Apto falou que podia continuar, não, tem falta. E cobrinha, grande fera da base aqui do Vale do Aço, sabe tudo de futebol. É, rapaz, é, estou do lado do Ney também aqui, não tive oportunidade. Tem lateral para a equipe do Mangueiras. Vai para a bola, o camisa número 6, o Dereck. Já cobrou, recuperou a bola, o Joque sai jogando lá atrás, o camisa 81 da equipe do Joque, o Gabriel. Olha o Gabriel, sai jogando o Gabriel, tem lançamento longo, enfiada de bola. Pode ser uma grande oportunidade para a equipe do Joque, chega tirando tudo, garotão. O Gabriel, camisa 3 da equipe do Mangueiras. É só o início do jogo. Lateral para o Joque, sai jogando lá na direita. Perde a bola, recupera ali, não, ainda está com o Joque. Bola com o Gustavo, já virou na direita. Vai levando na linha de fundo ali, trouxe para o meio, tem enfiado de bola, recupera o Mangueiras. Trabalha com... Matheus, 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 fala com o Matheus. Matheus, Matheus, Lobinho. Tem falta para a equipe do Mangueiras. Com o seu cabelo platinado, vai para a bola o Matheus. Vai, Chuchu, verá essa bola na área. Pode ser uma grande oportunidade para a equipe do Mangueiras de abrir o placar. Segue 0 a 0, é só o início do jogo. Vai, Matheus, para a bola. Vamos ver se bate essa bola direto para o gol, ou se vai ter cruzamento na área. O árbitro Helder já observa os jogadores, dá as instruções finais, autoriza. Vai, Matheus, bateu a bola direto para o gol. A bola pega na trave e sai. Defendeu ainda o goleirão. O Nicolas, da equipe do Joque. E entrando essa bola, hein? Quase, quase o Matheus ia fazendo o gol. O Endel. Vai fazer o cruzamento o Endel. Do escanteio. Bola alçada na área. Vamos ver quem sobe nessa bola. Subiu o Joque. A bola volta com o Endel. Fez o domínio, não. Bateu de primeira. Quem vai subir nessa bola? A bola vai entrando. Defendeu o Nicolas. Escanteio. Numa bela defesa do goleirão Nicolas, da equipe do Joque. Tem mais um escanteio. Bola na área. Vai subir o Nicolas. Tira de soco. O goleirão Nicolas recupera o Mangueiras. Vai brigando pela bola, levando na linha de fundo. O camisa número 25, o Reis. Recupera ali o Joque. Vai trabalhando a equipe do Joque. Trabalha lá atrás. Já está jogando. Tem bola enfiada. Vai brigando por ela. Recupera o Mangueiras. Tem mais um ataque. A equipe do Joque. Quando tem falta em cima do jogador, da equipe do Joque. Cobrinha, está um movimento intenso aqui no campo do Mangueiras. Muita gente participando. Isso é legal para caramba. Poder ver a turma participando. Pai, mãe. Assistindo a turma jogar. E a criançada do Sub-15. É uma essência que não tem explicação. As mães e os pais responsáveis pelas crianças acompanhando. Isso é muito importante. Que o filho se sente protegido. Ou o neto. Então, o esporte com isso só ganha. E também a família ganha. Porque está levando o caminho para a criança pelo lado do esporte. É dar saúde, qualidade e vida. Um lazer, né Ney? É verdade. Vai para cima mais uma vez a equipe do Mangueiras. Está na bola o Wendel. Chega marcando ali a equipe do Joque. O Wendel recupera. Tem dois em cima dele. Recupera a bola o Joque. Tem contra-ataque. Vai levando pela direita. Na velocidade. Trouxe para o meio. Perdeu a bola. Está na bola o Matheus. Tem dois em cima dele. É habilidoso o Matheus. Tentou o giro. Sofreu a falta. Boa de meninada. Jogo paralisado. É falta. E vai para a bola. Mais uma vez o Matheus Felipe. Tem lançamento na área. Vamos ver quem vai nessa bola. Vai saindo na linha de fundo. É escanteio para o Mangueiras. Matheus. É escanteio. Bola vai chuveirar na área. Vamos ver quem vai subir na bola. Sobe o Nicolas. Tira de qualquer maneira. A bola sobra ainda com o Mangueiras. Bateu para o gol. Nicolas de novo. Mais uma bela defesa do goleiro Nicolas. Grandão ele. Olha o tamanho dele. O goleiro também deu uma bola no contra-pé. Queima a roupa. Fez uma defesa milagrosamente. O Michelson não pegava essa bola não viu. Tem escanteio. Bola cobrada. Recupera ainda o Mangueiras. Dá na linha de fundo. Vai ter cruzamento do Matheus. Não recupera o Joque. O Michelson que diz que é goleiro. Essa bola eu acho que ele não pegava não hein. Na frase disse assim. Essa aí passou. Essa aí passou. Essa aí passou. Se fosse o Michelson. Essa aí passou. Essa aí passou. Essa aí passou. Tem contra-ataque o Joque. Vai para cima. Vai levando a bola. Tenta ali. Estira de qualquer maneira. O zagueirão. Bota para fora. Escanteio para o Joque. Mas o Michelson. O seguinte Michelson. Eu acho que. Está rindo da sua cara aqui o Cobrinho. Falou que você tomava esse gol. O Cobrinho não é escolinha. Nem goleiro eu era. Era lateral esquerdo. Daqueles dos ruins. Aí viu que não dá. Virou goleiro. E um grande goleiro. Só deu espetáculo aí. O Cobrinho já foi meu treinador. Tem alteração na equipe do Mangueiras. Vamos ver aqui. Está entrando o Camisa 21. O Bruno. Vamos ver quem sai. Bruno não. Bruno não. Bola cheia. Esse cabelinho dele. Eu como crescer. Ele tem o cabelo goleiro. Está Bruno. Nesse mesmo. Vai entrar o Bruno na equipe do Mangueiras. Escanteio. Bola alçada na área. Vamos ver quem sobe nessa bola. Passou por todo mundo. Sobrou com o Antônio. Tentou um chute para o gol. Mas vai nela ainda o Antônio. Vai brigar por ela. Recuperou o Mangueiras. Tenta a jogada no meio. Recupera o Joque. Faz ali o domínio. Tenta o giro. Dá o passe. Mais uma vez. Volta atrás ali. A equipe do Joque. Tenta o giro. Tem a enfiada de bola pela esquerda. Se pegar. Chegou firme ali o jogador do Mangueiras. E colocou para fora. Vai levando. Mais uma vez. Vai ter cruzamento na área. Vamos ver quem vai subir nessa bola. Subiu. Bateu para o gol. nas mãos do goleiro. Estava nela o Caleb Ferreira. O goleiro da equipe do Mangueiras. Numa jogada sensacional do Leozinho. O Leozinho que é o camisa 26 da equipe do Joque. Olha o Matheus Felipe. Na habilidade. Vai levando no meio de dois. Sofre a falta o Matheus. Falta em cima do Matheus Felipe. O camisa 10 da equipe do Mangueiras. Tem lançamento longo. Enfiado de bola. Será que pega? Está na bola. O jogador da equipe do Mangueiras. Pegou a bola ainda. Vai para cima o Leozinho na marcação. Tenta uma jogada. Faz o giro. Faz o drible. Tentava uma caneta. Recupera ainda a bola da equipe do Mangueiras. Lança a bola. Estava na bola o Lobinho. Que habilidoso. Tentava a jogada de efeito. Ganhou o escanteio. Já cobrado. Bola vai na área. Quase, quase entrando. O Nicolas estava nela. Mais uma bela defesa do goleirão. O Nicolas. Numa bola apimentada. Que ia no gol, hein? Acabou o jogo. Vai fazer a cobrança o Lobinho. Bola parada com ele. Essa bola vai choverar na área. Vai autorizar o árbitro Helder. Autoriza o árbitro. Vai Lobinho para a bola. Cobrou o escanteio. A bola passou por todo mundo. Vai brigar por ela o Samu. Vai brigar por ela o Samu. Deu o passe no meio. Recupera ainda a equipe do Joque. Tem jogada pela linha de fundo. Vai para a bola o Davi. Vai levando o Davi na velocidade. É veloz. É habilidoso. Levou para o meio. Tentou uma tabela. A bola ainda sobra com a equipe do Joque. Levou. A bola sobrou e a falta. Falta para o Joque. Não, deu falta. É isso mesmo. Falta para o Joque. Mais um pouquinho. Ia dentro da área. Seria pênalti, hein Cobrinha. É uma jogada muito perigosa. No contra-ataque o Joque explorou o momento certo. E tem um corpo estendido no campo. Já levantou o corpo. Já levantou o corpo. Já está pronto para a cobrança ali a equipe do Joque. Falta perigosa. Cobrinha que foi treinador do Michel. Ensinou o Michel a agarrar as bolas. Muito bom treinador o Cobrinha. Falta perigosa. Falta perigosa para a equipe do Joque. Vai para a bola o Leozinho. Vai bater. Deixou passar. Vai bater para o gol. A bola foi longe do gol. Na cobrança do camisa 182. O Daniel. É ou não é Cobrinha? Uh! Ela subiu. É tiro de meta. Só tiro de meta já cobrado. Vai para cima o Mangueiras. Tenta uma jogada de efeito ali o Matheus Felipe. Tenta ali a tabela. Já virou do lado direito. Cortou no meio de dois. O garotão. O camisa 18. O Lobinho. Lobinho que joga pela direita. Mas é bom com a perna esquerda. Olha o Lobinho. Mais uma vez. Faz o giro. Tem marcação em cima dele. Bola vai com o Mangueiras. Mais uma vez. Tentando o ataque. Já virou lá na esquerda. Vai tendo uma grande oportunidade. Bola vai ser lançada na área. Vamos ver quem vai subir. A bola vai entrando. Gol! Do Mangueiras! É gol do Mangueiras! No cruzamento espetacular. O Pedrinho subiu. Como o Dadal Maravilha. E meteu essa bola no fundo do gol. É gol do Mangueiras. Chama! Chama! Pedrinho é o nome do garoto. É, Cobrinha. O Pedrinho foi lá. E fez o dele. É... Tá lá! Pedrinho não tem nada a ver com isso. E fazendo 1x0 para a equipe do Mangueirão. Aqui no Mangueira. Haja coração. Emoção é grande. Segue o jogo. É o Cobrinha na emoção para você. Que bacana. Vai para cima o Joque. Vai tentar. Agora o gol de empate. O Joque vai para cima. Vai levando. Tenta passar no meio de 2. Faz ali o drible. Recupera a bola mais uma vez. A bola ainda com o Joque. Vai na habilidade. Levando. Caiu ali. Pediu falta. Não foi nada. A bola sobe com o Lobinho. Mais uma vez. O Lobinho faz o giro no meio. Passou por 1. Passou por 2. Vai levando o Lobinho. Na velocidade. Na habilidade. Vira na esquerda com o Matheus Felipe. Já cadencei o jogo. O Matheus Felipe traz para o meio. Tem marcação tensa em cima dele. É falta. Falta em cima do Matheus Felipe. É falta do camisa 164. E tem cartão amarelo para o garotão. O que vai sair? Bruno 28. Bruno. Tem meximento ali. Tem alteração na equipe do Mangueiras. Vem para o jogo. O camisa 14. Sai Bruno. Que é o Ângelo. E sai o Bruno. O Bruno número 21. O Bruno número 21 está saindo do jogo. Vai entrando o garotão. O Ângelo 14. Mangueiras que vai vencendo 1 a 0. Nesta manhã de sábado. Véspera de Natal. Ô Boca. Já preparou a ceia? Já. Já está preparado. Já. Mais tarde. O Boca que já preparou a ceia. Tem alteração. Agora sim. A alteração. Já está. Liberado. Vamos lá. Saiu o garotão. O Bruno que tinha acabado de entrar. Entrou agora o Ângelo. Bola vai diante para o gol. Vai para fora. Na tentativa do Matheus Felipe. Ali a cobrança. Ele que bate muito bem na bola. O Boca então preparou a ceia. Assim como o Cobrinha. Qual vai ser a carne especial da ceia de hoje? Tem que ter uma carninha de complemento diferente. Como o boi está caro. Vamos tentar um peru. Um lombo. Vamos que vamos. Eu acho que o Boca também vai de peru. Porque é mais barato. Está certo. É isso aí. Bola para o jogo. Vamos lá. Tem mais um lateral para a equipe do Jó. Vai para a bola o Leozinho. Leozinho camisa 26. É muito habilidoso. Já faz a cobrança o Leozinho. Tenta uma jogada ali pela linha de fundo. O Daniel. Vai levando o Daniel. Tem cruzamento na área. A bola saiu. É só tiro de meta para a equipe do Mangueiras. Que vai vencendo 1 a 0. Vai para a bola o goleirão. O Wendel. Aliás, é o Caleb. O Wendel não. Não. Deixou a bola o Caleb. Deixou para o Vinícius. No momento, o Mangueira vem suportando a vitória por 1 a 0 a equipe do Jó aqui. E tem jogo. A bola continua rolando aí. E vamos que vamos. Bola muito disputada no meio do campo. O juiz chega o lance. E falta nele. Tem um corpo estendido no campo. As duas equipes organizando. Roda a bola. Já começa o jogo. O craque da camisa melhor e desce. Toca na bola pelo lado esquerdo. Rodando pelo lado 18. Deu uma bola. Deu uma virada de jogo. 1 de número 18 do Mangueira. Fez uma virada de bola. Alá, Ronaldinho Gaúcho. Opa! Opa! O Wendel sinaliza ali. Que vai suceder. Tiro de meta. Os dois times se posicionando ali para continuar o jogo. E vou passar para o meu amigo Ney aqui. Grande espetáculo Ney. Não jogou bola não, mas o homem é impossível. É o Cobrinha aí. Cobrinha que é um bom comentarista também. E se aventura grandemente aí também na narração. Cobrinha que é professor de educação física. É treinador da molecada. Ensinou o Michel. Olha só para você ver que coisa, hein? Me disseram aqui que foi treinador do Boca também. Olha só. Que coisa, hein? Esse é o futebol. Vai para a bola a equipe do Mangueiras. Vai levando o garotão na perna esquerda. Na perninha esquerda. É o Reis. Tem o cruzamento. No Bololô. Tira de qualquer maneira. Olha o Lobinho. Dominou. Bonito no peito. Leva para a esquerda. Perde a bola. Recupera o Joque. Tem contra-ataque. Vai levando na velocidade o Gustavo. Olha o Gustavo. Tem fiado de bola. Mais uma vez. Recupera ali o Mangueiras. Ainda tem o Joque. Tem mais uma chance ali o garotão. O Gilbert. E tem falta em cima dele, hein? Falta em cima do Gilbert. Pode ser uma grande oportunidade para a equipe do Joque de empatar a partida. Tem cartão amarelo. Mais um amarelinho ali para o jogador da equipe do Mangueiras. E a falta perigosa. Pode ser uma grande oportunidade. O Gilbert vai para a bola. É, né? Falando aqui do Lobinho aqui, do Mangueiras aqui. De Lobinho não tem nada. O homem é ligeiro, tá? É, o Lobinho. Muito bom jogador. Já pede ali um pouco da água para refrescar a garganta. Falta perigosa para a equipe do Joque. Chega a informação aqui que o Lobinho está indo para o São Carlos para tentar a vida no profissional também. Garota é só sub-15, viu? Muito bom jogador. Falta para a equipe do Joque. Bola alçada na área. Foi alto demais. Não deu para ninguém. Muito forte e alta a cobrança da equipe do Joque. Só tiro de meta para o goleirão, o Caleb. Já está jogando. Vira na esquerda. Tem lançamento longo. O camisa 10 do Matheus Felipe, que é habilidoso. Já vira do outro lado. Vai trabalhando com o camisa 14, o Ângelo. Tentava o passe. O Ângelo perde a bola. Tem falta. Falta em cima. do jogador da equipe do Joque. Na tentativa de contra-ataque ali. Acabou cometendo falta o jogador da equipe do Mangueiras. Sub-15. E você curtindo tudo pelo canal O Papo de Boleiro. Faz o seguinte, ó. Se inscreve no canal. Ativa o sino de notificações. Deixa o seu like para esse vídeo rodar o mundo. Olha a bola na ar. Nas mãos do goleiro. Sobrou mais uma vez. Olha a bola de novo. O goleirão. Tava nela o Caleb Ferreira. Sai jogando a equipe do Mangueiras. Vai levando pela direita. Com o Reis. Na habilidade. Traz para a canhota. Passou por dois. Olha o Reis. Olha o Reis. Vira do outro lado com ele. Dá um chapelaço ali do garotão. O Felipe. O Matheus Felipe. Bola continua com a equipe do Mangueiras. Vai tabelando. Reis. Tem falta em cima do Reis. Falta perigosa para a equipe do Mangueiras. Que vai vencendo um a zero. Numa jogada sensacional do Reis. Ia entrando dentro da área. O Reis sofreu a falta. Matou a jogada. O jogador da equipe do Caleb. Da equipe do Joque. Falta perigosa e bola parada sempre ele. Matheus Felipe e o camisa dez. Bate muito bem na bola. Pode ser uma grande oportunidade para a equipe do Mangueiras. O árbitro Helder. Já se prepara. Organiza ali a turma. Dá as últimas orientações. O goleirão para a barreira. Vai autorizar o árbitro Helder. Autorizado. Vai Matheus Felipe para a bola. Bateu direto para o gol. Defendeu. Sobrou. Olha o gol. Mas não valeu. Estava impedido o jogador da equipe do Mangueiras. Numa cobrança magistral do Matheus Felipe. Hein, cobrinha? É Matheus Felipe. Bateu um espírito de Ronaldinho Gaúcho. E no rebote. O jogador da equipe do Mangueiras finalizou. E o gol foi anulado. Ney. Tem contra-ataque. Vai brigar pela bola. A equipe do Jock recupera o Mangueiras. Mangueiras vai vencendo até aqui. E tem falta. Falta em cima do jogador da equipe do Mangueiras. Que vai vencendo 1 a 0. 1 a 0. Achei que tinha terminado o primeiro tempo. Não. Apenas reversão ali. Cobrou errado o jogador da equipe do Jock. Cobrinha. Três anos devendo a feijoada? É, pá. Três anos. Eu no quarto período do cação físico formei. A feijoada não saiu. Tem lógica? Mas o porco está terminando de engordar agora. Eu comprei o porco para engordar. A unha dele já está grande. Eu fiquei sabendo que o porco já está gota. Ele vai estar esperando engordar o rabo do porco. Eu acho o contrário. Eu acho que ele está plantando milho e ração. Não tem lógica. E a terra que plantou, meu irmão. A terra é muito ruim. Até hoje. Ainda tem 4 anos já, ué. Mas porco não se planta, pô. Mas aí a ração para o porco vir na terra. Ah, está o milho. Verdade. Não vive não, hein. Olha o Matheus Felipe. Tem contra-ataque ali a equipe do Mangueiras. Já recuperou a bola. O Joque sobra de novo com o Mangueiras. Vai levando para o meio. Pisou na bola ali o garotão. Mas vai para cima. Briga por ela. Tem falta em cima do jogador do Joque. Falta para o Joque. Vai perdendo 1 a 0. Jogo bom nesta manhã de sábado, véspera de Natal. E você curtindo o melhor do futebol. Da base. A base que vem forte, viu? Nós já transmitimos nesta manhã. A equipe do sub-11, sub-13 e agora sub-15 de Mangueiras e Joque, Joque e Mangueiras. Vai para o ataque a equipe do Joque. Tem dois em cima do garotão. Perde a bola para o Lobinho. Vai levando o Lobinho na habilidade. Ele é habilidoso. Na verdade agora não era o Lobinho. Era o Camisa 25 Reis, que também tem muita habilidade. O Reis Camisa 25. É, Ney. Lobinho dormiu no sabão. O homem está ensabuado. Impossível de encostar a marcação e tomar a bola nele. É, nesta vez agora foi o Reis. Mas os dois se parecem muito. Cabelo igual. Só a camisa é diferente. Um é o 25, é o Reis. E o Camisa 18, que é o Lobinho. A jogada dessa vez foi com o Reis, que também é muito habilidoso. Na perna canhota. Olha o Lobinho com a bola. Já deu o passe. Recupera de novo o Lobinho no meio. Vai levando o Lobinho. Tenta ali uma enfiar de bola. Prefere um toque mais curto. Vai trabalhando com o Camisa 5 da equipe do Mangueiras, que é o Vinícius. Volta mais uma vez o Lobinho. Trabalha com o Vinícius. Perde a bola o Vinícius. A bola volta lá na linha lateral com o Lobinho. Tenta o drible, o Lobinho. Leva no meio. Passou pelo primeiro. Deu o passe. Trabalha no meio. A bola sobra com o Reis. Reis, camisa 1, 25, que também é muito habilidoso com a perna canhota. O legal aqui do Campo do Mangueiras é isso. Enquanto você vai vendo o jogo, o trem vai passando, cobrinha. É, rapaz. Entremecendo e balançando o estádio aqui, né? Trem não tem explicação. Se segue o jogo, me informando, é aqui no Campo do Mangueira. É o famoso trem das 11. Tá aí. Quando termina o primeiro tempo, hora de tomar aquela água, relaxar a garganta. E claro, ir para o intervalo comercial. Terminou não? Não, não terminou. Não terminou. Foi só um equívoco aqui. Não entendi. O hábito apitou duas vezes. Eu achei que tinha terminado, mas não terminou. Apenas a falta da bola, que tinha sumido no campo. Não terminou o primeiro tempo. Voltamos então. Bora para o jogo. Segue 1x0 para a equipe do Mangueiras. Pedro Henrique, autor do gol. Deixa a bola. O Matheus Felipe tenta o chute para o gol. A bola vai direto para fora. É só tiro de meta. E por duas vezes eu terminei o jogo antes de acabar, viu? É ou não é, cobrinha? Como é que está aí para você? Você não estava errado. Apenas a sinalização dele. Acabou o jogo. Mas segue o jogo. E a bola continua rolando aqui. E o Joaquim no ataque. Recupera a equipe do Mangueiras. Está na bola o Reis. É o camisa 25. Habilidoso na perna canhota. Vai levando o Reis. Tem dois em cima dele. Briga pela bola o Mangueiras. Tem contra-ataque. O Matheus Felipe tem enfiado de bola procurando o Reis. Vai sair no goleirão. Sai o goleiro. O Nicolas. E já sai jogando. O Nicolas que é grande. É forte o goleiro da equipe do Joaquim. Olha o contra-ataque. Vai para cima. Pode ser agora a oportunidade de empatar o jogo. Na hora de bater. Chegou marcando em cima. O camisa número 4. O Brian. E salva a equipe do Mangueiras. Quase. Quase era gol do Joaquim, cobrinha. É, Brian. O Brian saiu na velocidade, no inferioridade e conseguiu bloquear a jogada do Joaquim, mandando para escanteio. Só não entendi o seu inferioridade agora. Agora você bagunçou o Pangaré, viu? É. Tem escanteio a equipe do Joaquim. Vai para a bola o Leozinho. Autoriza o árbitro. Leozinho para a bola. Cruzamento foi feito. A bola vai entrando. É gol contra. Gol do Joaquim. Estava na bola o garotão, mas eu acho que foi gol contra ali, hein? Se eu não me engano, foi gol contra. Vamos ver o que o árbitro vai dar aí. Ô, Valderrama. Estava na bola o camisa 177, o Gilbert. Vamos ver. Daqui a pouco o árbitro fala para a gente. Olha o Reis. Leva para a perna boa, para a perna canhota. Tem cruzamento do outro lado procurando o Matheus Felipe. A bola foi forte demais. É só lateral para a equipe do Joaquim. Agora, meus amigos, tudo igual no campo do Mangueiras. Um para o Joaquim. Um para a equipe do Mangueiras. Sai jogando com tranquilidade ali o jogador da equipe do Joaquim. Quando agora sim termina o primeiro tempo. Agora sim é hora de tomar aquela água, relaxar a garganta. Respirar um pouco. Porque vem aí todo um segundo tempo para esse jogão de bola. Amistoso de luxo, viu? Joaquim de um lado. Mangueiras do outro. É sub 15, meus amigos. Papo de boleiro. Bora para aquele intervalo. Viva essa emoção. Viva essa emoção. Viva essa emoção. Viva essa emoção. Bom vento. Vamos bater. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. do Lobinho, falta perigosa para a equipe do Mangueiras já tem cartão amarelo o garotão, vai tomar vermelho cartão vermelho está fora do jogo o jogador que é o Miguel 127 da equipe do Joque tinha feito uma falta há 5 minutos atrás tomado o cartão amarelo do outro lado e agora pela direita tomou o segundo cartão cartão vermelho para ele voltou para o jogo o Hugo o garotão Miguel está expulso está fora do jogo vamos ver quem vai para a bola Matheus Felipe muito bom jogador bate bem na bola vai bater com a perna direita agora o Matheus Felipe barreira já posicionada o goleirão do Joque ali é bom para o Canhoto pode até acertar o gol pode até fazer ali é bom para o Canhoto goleirão Nicolas já posicionado vai Matheus Felipe bateu a bola direto para o gol a bola vai para fora mais uma bela cobrança mais uma bela cobrança do Matheus Felipe mas a bola foi para fora só observou o goleiro Nicolas bela cobrança bela cobrança hein Cobrinha é bela cobrança né só falando aqui né é as não mata quem sabe amar né Globo e vocês tudo a ver né estamos juntos misturados no futebol tem nada de Globo aqui não rapaz vai para cima o Mangueiras aqui é o papo de boleiro Cobrinha vai vai para cima é escanteio é escanteio para a equipe do Mangueiras vai para a bola o Lobinho autoriza o árbitro bola cobrada cruzamento na área vamos ver quem vai subir na bola saiu ali o goleirão Nicolas tá sentindo ali o jogador não ele já levantou vai para cima o Mangueiras tenta mais uma vez recupera o joque a cobrança do Gabriel é o Gabriel Schneider pai dele chutava até a avó vozinha viu tem falta em cima do Raul vai para a bola a equipe do joque cobrança feita bola na área vamos ver quem sobe recupera ali o Mangueiras já sai jogando com o Vinícius já virou do outro lado tá na bola o Reis vai pelo meio o Reis tenta uma enfiada de bola perde a bola recupera a equipe do joque sai jogando pela esquerda com o Léo é o Leozinho vai ter cruzamento procurava ali o Raul perde a bola o joque recupera mais uma vez o Lobinho tenta na habilidade o Lobinho ele que tem habilidade ali na perna canhota trabalha com o Matheus Felipe Matheus com o Wendel olha o Lobinho levantou a bola já deu o chute lá para cima para frente o Lobinho muito habilidoso o garotão Lobinho abrigando pela bola chuta para fora a bola pega no jogador da equipe do Mangueiras é lateral para o joque vai para a bola Arthur já cobrou procurando o Raul Raul dominou tem falta em cima do Raul o camisa 72 da equipe do joque uma boa falta para a equipe do joque tem alteração está entrando no jogo o camisa número 9 da equipe do Mangueiras o Rian está saindo o camisa 4 o Brian sai o Brian entra o Rian bola na área vamos ver quem sobe nessa bola a tentativa ali do Raul recupera a equipe do Mangueiras Vinícius já virou no meio mais uma vez trabalha vira na esquerda com o Lobinho é habilidoso joga muita bola o Lobinho vai levando o Lobinho deixa no meio com o Vinícius Vinícius é o organizador da equipe do Mangueiras já vira do outro lado Vinícius é o bom jogador tenta a enfiada de bola recebe o camisa 7 o Davis vai passando ali o Matheus fica com o Davis mais uma vez deixa no meio olha só o Reis fez ali o toque para o Lobinho dominou vai bater para o gol fez o cruzamento tentou de cabeça a bola sobrou vai bater para fora na tentativa numa jogada sensacional ficou no bololô misturou as pernas ali até a língua do narrador e o garotão meteu para fora Cobrinha meu Deus do céu quase quase hein é o atacante pensou muito mas o zagueiro ficou atrás e conseguiu sair na recuperação e mandando a bola para esse canteio o Michel o Cobrinha que tem todo um estilo aqui na comunicação você viu né o Cobrinha que ele tem esse estilo aí do rádio das antigas ali o repórter de beira de campo olha a bola na área subiu tirou de qualquer maneira ali o Leozinha a bola foi para fora o Cobrinha que todas as manhãs ele manda no whatsapp toda segunda ele é igual a Ana Maria Braga ele manda aquelas aquelas frases aqueles textos de impacto e motivacional o Cobrinha é fera demais esse é o Cobrinha Cobrinha que falou que já preparou a ceia já tudo preparado já perguntei para ele qual que vai ser a carne perguntei para ele qual que seria a carne adivinha o que ele respondeu olha a bola na área vai subir ali o Matheus a bola foi para fora a feijoada tem 3 anos né foi cancelada para ano que vem a feijoada de novo está faltando essa feijoada ô Michel você está pego com essa feijoada viu essa feijoada é antiga vai para cima a equipe do Joque já perdeu a bola tem contra-ataque olha o Reis é habilidoso também na perna canhota perde a bola o Reis recupera a bola dá de novo com o Vinícius já virou com o Lobinho o Lobinho observa olha tentam a enfiada de bola conseguiu olha o Vinícius levando pela esquerda dominou levou na linha de fundo deu o passe quem vai fazer passou por todo mundo a bola acabou pegando na mão do garotão do Davis o camisa 7 da equipe do Mangueiras até aqui meus amigos 1x1 jogo bom nesta manhã já sinto o cheiro do feijão tropeiro viu enfiado de bola procurava o Raul sai jogando o Mangueiras já recupera a equipe do Joque mas já está de novo nos pés do garotão o Reis vai levando o Reis na tabela com o Lobinho é habilidoso chegou firme ali o jogador da equipe do Joque mas ainda a bola continua com a equipe do Mangueiras recupera a bola no passe fraco ali recebe o Raul vai firme o Raul na bola consegue ganhar a bola faz o lançamento na direita a bola dominou vai levando o garotão na marcação está ele mais uma vez o autor do gol da equipe do Mangueiras o camisa número 8 Pedro Henrique tem lateral para a equipe do Joque vai na bola o Arthur procura ali o Raul já dominou o Raul a linha de fundo chega tirando de qualquer maneira a equipe do Mangueiras tem mais um lateral vai Arthur para a bola caiu ali o Raul pediu falta o Abes falou que não foi nada vai subir vamos ver quem sobe a bola vai para o meio da área dominou tenta o passe olha só dominou o Hugo vai bater direto para o gol bateu para fora está aqui o nosso amigo Paulinho Paulinho jogo bom hein Paulinho sub 15 a molecada do Mangueiras e do Joque fazendo um grande jogo nessa manhã é rapaz muito bom aí o jogo um a um né jogaça aí bom jogo nessa manhã o Paulinho está aqui também é um dos contribuintes aquelas pessoas que contribuem ajudam muito a equipe do Mangueiras Lobinho no meio tenta ali de três dedos buscando o Matheus Felipe faz o domínio faz o giro procura alguém ali para trabalhar vira lá na direita olha o Reis vai levando o Reis já fez o drible tem dois em cima dele passou procura alguém ali vai trabalhar tem que voltar a bola lá atrás volta a bola lá atrás com o Endel vira com o Lobinho já pediu a bola o Endel recebe a bola o Endel na direita deixa com o Lobinho a bola foi fraca demais sobra com o Vinicius recupera a bola vai para cima o Joque no contra-ataque olha o zagueirão vai para cima na linha de fundo pode ser uma grande oportunidade na hora de fazer o cruzamento fez tudo certo na hora de colocar a cereja no bolo erra o cruzamento lateral para o Joque o Bandeira já levanta ali a bandeira tem reversão cobrou errado o garotão da equipe do Joque bola com o Endel lateral para a equipe do Mangueiras já cobrado subiu ali o jogador da equipe do Joque tenta o passe para o Raul tem falta Juizão deu falta do Raul segundo o Bandeira o Gianni falta para o Mangueiras falta do jogador Raul Matheus falta em cima do Matheus Vinicius Vinicius já cobrou bola já está do outro lado lá na direita volta com Vinicius é o organizador da equipe do Mangueiras joga muito no meio campo o Vinicius está de novo na bola já faz o lançamento pegou mal na bola o Vinicius lateral para o Joque Lobinho enfiada de bola do Lobinho para o Davis olha o Davis vai no X1 ali o Davis com o Gabriel deu o passe procurou o Reis é habilidoso fez o giro Reis no meio de dois vira do outro lado com o Matheus o Matheus tranquiliza ali a bola pedala por cima da bola ali o Matheus perde a bola o Matheus recupera o Joque tinha vantagem mas o hábito preferiu parar para dar o cartãozinho amarelo para o Matheus está anotando ali o cartão o árbitro jogo vai chegando nos seus finalmente nesse segundo tempo até aqui um a um e você curtindo tudo pelo canal Papo de Boleiro com imagens exclusivas de MZ Audiovisual você vai curtindo o jogão de bola do Sub-15 Mangueiras e Joque Joque e Mangueiras um a um até aqui briga pela bola a equipe do Mangueiras já está mais uma vez com o Joque leva no corpo na força tenta alguém mais próximo para trabalhar perde a bola sai jogando o Davis leva na velocidade a grama está alta tenta o passe para o Lobinho dominou o Lobinho tenta ali vira lá do outro lado na direita com o Matheus olha o Matheus já procurou o espaço fez o cruzamento vamos ver quem vai subir nessa bola subiu o Gabriel tira de qualquer maneira a bola para fora lá no meio tem dois em cima dele o Rei está marcando sai jogando o Joque pode ter a oportunidade de um contra-ataque vai o Joque sofre a falta falta e tem cartão amarelo para o jogador da equipe do Mangueiras até aqui um a um matou a jogada bonito ali o garotão olha só grande oportunidade a bola vai no meio tirou tem mais um ataque aqui ali a equipe do Joque recupera o Mangueiras recupera o Joque vai levando na linha de fundo pode ser no cruzamento do Leozinho cruzou quem vai subir nessa bola tira de qualquer maneira o Vinícius sobra mais uma vez com o Léo vai ter mais um cruzamento leva na habilidade na linha de fundo olha o Léo tentava o cruzamento pediu a falta o árbitro falou que não foi nada fica bravo ali o banco de reservas da equipe do Joque Matheus vai levando o Matheus já deixou do outro lado com camisa número 9 o Rian Matheus vira do outro lado com o Lobinho Lobinho dominou é habilidoso leva para a perna a canhota bateu com a direita nas mãos do goleiro o goleirão Nicolas da equipe do Joque recupera o Mangueiras jogo bom bem centralizado no meio bola com o Joque está na marcação ali o jogador da equipe do Mangueiras tem cruzamento na área pode ser uma grande oportunidade tira de qualquer maneira o Pedro Henrique sobra a bola com o Hugo vai passando o Hugo tem dois em cima dele faz o giro o Hugo tem falta para a equipe do Joque vai Gabriel para a bola bola distante bola vai chegar na área vamos ver quem vai subir nessa bola o goleirão não pede barreira a bola vai direto para a área cruzamento vamos ver quem vai subir saiu o goleirão a bola sobrou no Bololo tira de qualquer maneira Gabriel perde a bola ali o Gabriel olha o Davis dominou tem lançamento longo vai para cima pode ser agora o gol estava impedido impedimento marcado pelo Reinaldo Aprígio a torcida do lado de fora está eufórica gritando desesperada falando que não estava impedido não hein Cobrinha é torcedor é torcedor é só quem está aqui dentro sabe o que que passa para adrenalina nesse momento do jogo mas o jogo está aberto viu Ney jogo aberto aí com você o Cobrinha Cobrinha das antigas falou que tem só 47 anos será hein Michelson olha o Leozinho olha o que fez o Leozinho vai levando o Leozinho tem uma tabela ali joga para trás vai ser o gol 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 gool laço golaço Raul é o nome do garoto Raul é o nome do garoto chama 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 que ele vem é o Raul a bola sobrou numa tabela sensacional o Raul olhou observou e meteu essa bola no contrapé do goleiro no alto e não deu para o goleirão é gol do Joque é gol da virada meu amigo Cobrinha é Ney o Raul não tem nada a ver com isso dominou o dedo da área friamente mandou a bola no canto tirando a coruja de lá virando em 2 a 1 para a equipe do Joque contra o Mangueira informando aqui com o papo do goleiro em Coronel Fabriciano ei Cobrinha gol do Raul e aí o papai do Raul que está do lado de fora ele fica feliz da vida fica feliz da vida tem falta em cima do jogador do Joque vai vencendo o Joque de virada nesta manhã de sábado acaba o jogo vamos embora quando termina o jogo vence o Joque a torcida está jogando bomba ali no bandeira no Reinaldo Aprígio faltavam alguns instantes para terminar o jogo fim de jogo termina vence a equipe do Joque de virada num jogo sensacional aqui nesta manhã no campo do Mangueiras meu amigo Cobrinha é rapaz um espetáculo foi muito bom aqui as duas equipes a equipe do Joque fez o gol da virada 2 a 1 e parabenizar as duas equipes deu show show de bola e age o coração emoção grande maravilha chegamos ao final de mais um grande jogo venceu a equipe do Joque fim de mais uma jornada esportiva aqui do Papo de Boleiro e jogo sensacional tanto a equipe do Mangueiras quanto a equipe do Joque fizeram uma grande partida um jogo exuberante onde os meninos mostraram um grande futebol com essa a gente chega ao final de mais uma grande partida de mais um grande jogo quero agradecer a cada um de vocês agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco esse tempo todo muito obrigado porque hoje foi uma jornada sensacional e eu espero você na próxima com certeza Papo de Boleiro viva essa emoção valeu e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri